Opa! E aí meus sobreviventes, tudo tranquilo por aí? Bora continuar a nossa saga em The Last of Us Parte 2 Oh, interessante quando ela olha pro sol Ela colocou a mão ali no rosto Olha lá, pra proteger da luz forte do sol no rosto Legal, hein? Interessante Bora continuar nossa aventura aqui então Nós tivemos aquele flashback legal pra caramba da Abby Com o Owen, né? E agora nós teremos um rolezinho aqui pra dar com o Manny E vamos ver como será essa gameplay hoje Vamos lá, partiu Espero que vocês estejam gostando aí, amigo Não deixem de se inscrever no canal, por gentileza Deixem aquele like pra ajudar, por gentileza, também Opa! Eu acho que não São veículos da... dos lobos, né? Pô, e aqui você vê... Como eu tava dizendo aqui, que a gente vê a relação dela com o Manny E eles são muito próximos, sabe? Assim, parecem ser muito amigos... Dá pra carregar isso aqui? Só tem dois, né? São amigos muito próximos, assim Tipo, melhores amigos, sabe? Isso é muito legal Muito legal mesmo Dá pra gente ver que ela é tipo... Né? Se for considerar ela... A Ellie e o Jesse Total, assim... Total Muito amigos Eu curto isso Demais, assim... A relação deles dois E a gente acaba vendo na história da... Da Abby A galera aqui também tava jogando PS3, ó A gente consegue ver pela história da Abby Que... Meu... Não tem vilão, saca? Que não seja o mundo Como eu já havia dito antes no primeiro vídeo da gameplay com a Ellie O cara era nerdão, lá Thieves of Dawn Ladrões do... do crepúsculo Do amanhecer, da alvorada Uns bonequinhos top aí Aqui rime Ok E... Cara, a gente acaba vendo que... Pra todo mundo Todo mundo tem um vilão aqui no jogo, né? Tem os infectados Que obviamente não são vilões São ameaças que acabaram se tornando naturais, né? Pro mundo do jogo Mas tem os... Os lobos Os controls Caraca, mano Olha que massa isso aqui, velho Eu tenho este modelo de dragão Exatamente no meu quarto Eu fui pra um templo Em Cotia Aqui na zona... Norte de São Paulo Se eu não me engano E nesse templo Chamado templo Zulai Eu comprei esse mesmo modelo de dragão Este mesmo Galera Eu vou tirar uma foto Vou colocar na gameplay Só pra vocês verem Que eu tenho este dragãozinho aqui Que muito massa, velho Interessante, cara Interessante Poxa Nunca tinha reparado nesse dragão Eu acho que na época Eu tinha esse dragãozinho Eu já tinha esse dragão comigo aqui Mas eu nunca tinha reparado Legal, legal Bom, e é isso, saca? Eu acho muito legal Porque a gente acaba vendo que Meu Vilania nesse tipo de mundo É uma questão de sobrevivência, né? Então não existe muito vilão Causado assim Por tudo isso O vilão maior Todo mundo cria seus próprios vilões Assim como Existe a coisa da vingança Que você se vinga Porque alguém matou Alguém querido seu, né? Você acaba se tornando vilão É óbvio que o Manny sabia Ó, tem até uma bikezinha top aqui, ó Eu já conclui esse raciocínio, galera Aguenta aí Vamos tomar Um susto Sossorrando Espanhol No meu ouvido Ei! Oi, pessoal Ai, meu Deus Essa casa aqui é sua? Quantos motéis você tem nessa quarentena? Que? Perdão Não hablo no inglês Eu nunca pude ler esse documento A primeira vez que eu peguei Ele foi tão rápido Que eu não deu tempo de eu ler Mas agora gravando em gameplay Eu poderei Dar pausa depois E ler o que estava escrito ali Eu tomei um susto de leve A primeira vez Porque eu nunca esperaria Que ele apareceria E tomaria isso Mano, isso aqui é muito Avengers Tá ligado? O Homem de Ferro aqui no meio E o Hulk verde ali no canto Mas então Como eu estava dizendo, saca? O mundo é o vilão, né? E você cria seus próprios vilões também Quando você tenta fazer essa coisa De se vingar e tal, né? É tudo muito bizarro, cara É tudo uma questão de sobrevivência, né? Cara, esse cenário está muito bonito, hein, velho Fala sério, mano Embora o nome do capítulo se chame Ambiente Hostil Se chame Ambiente Hostil Ainda é bizarro Mas vamos lá Beleza Me deseja sorte Quando achar ele Não bate muito forte Eu vou tentar É sério Toma cuidado lá Até mais Bom Valeu pela dica, Abby Eu nunca teria Pensado nisso Olha lá o Manny subindo Cara Agora sim Estorna Ambiente Hostil Aqui Mas Esse é o tipo de ambiente Que eu sempre curti Em The Last of Us Cidade destruída Vegetação Tomando a cidade Por do sol Malandro Isso daqui Seria um vagão de trem Cara Olha que muito louco Mano Eu não tinha reparado nisso Não tinha mesmo Até porque Como eu falei A primeira vez que eu joguei Eu joguei meio que querendo saber O que tinha adiante Eu não olhava tanto Cenário Eu não parava e observava Eu ia atrás de coletável Atrás de coletável E não olhava pra mais nada Saca? Conforme foi Passando o tempo Isso foi mudando Né? E aí Eu fui jogar Pra platinar o jogo Eu só rushei Galera Só rushei Eu coloquei Numa opção Que o jogo dá De você conseguir Trocar as cores Do ambiente E deixar O que é Coletável Visível Né? E todo o resto Uma cor toda neutra Meio cagadona Assim Tipo Essa cor aqui Do mapa Do ambiente Aqui não existe É tudo azul Tá ligado? Olha lá De novo Mesmo dragão A gente tá numa região Que é tipo Uma região chinesa Aqui Tá ligado? Meio colônia Saca? Com estabelecimentos Vendas Compras Sabe? Lojas e tal Tudo de De povo japonês Né? Chinês Aparentemente Aparentemente Veremos muito Dessas paradas Chinesas Aqui Nessa região Então Passei Bem ruchado Na segunda gameplay Eu fui só atrás Do troféu Da platina Então Eu não observei Tantos detalhes Inclusive Dá até pra ver Aqui ó Um monte de marcação De bala Não tinha reparado Isso a primeira vez Também E agora Eu quero dar Aquela atenção Monstra Pro jogo Tang Fabrics E imports Tang Se liga aqui ó A gente pode acabar Deixando passar Isso aqui Tá ligado? A gente vai Pra aquela região Ali de dentro E esquece De dar um Backtrack E olhar pra trás O cara tava fresco Ainda tinha Tinha morrido Há pouco tempo Guerreiros urbanos Lance de Não Falei lance E tá escrito O nome do cara Lance Magroth Ali O guerreiro urbano Treino de combate corporal Por paracivis Cabo Lance Magroth Magroth É tipo Caf Magroth Tá ligado? Ó Enfim Vou dar fuçada Nesse corpo aí Serafita Meus amigos Me perdoem Mas eu falei com vocês Estava tentando fugir De um esquadrão de lobos E achei Não E acabei No caminho De um grupo de demônios Eles me pegaram Desprevenido Em nome da nossa profetisa Eu morro antes De deixar que a corrupção Se instaure E se apodere Da minha mente Agora mais do que nunca Vejo a virtude Do nosso caminho E a danação Que os lobos representam Morro feliz Sabendo que cumpri Meu pequeno papel Para restaurar A pureza Da nossa espécie E do nosso mundo Se me encontrarem A tem fogo em mim E professem A palavra dela Sobre os meus restos mortais Henry Sonha Você vai apodrecer E é Mano É muito louco Ver que os Serafitas Eles Eles eram muito Religiosos Nessa parada Sá Que eles eram Muito fanáticos Nisso Assim Tipo Darei minha vida Por isso Darei minha vida Por aquilo Isso e outro Mano A causa Sabe A profetisa Nossa E agora que eu reparei Desse dragão Em tudo Que é canto Cara Eu que não reparei Caramba Mas é muito bizarro Isso Tá ligado Bom Alterations And Tailoring É parada De Confeccionar Roupas Malandro O pau Tá atorando Lá fora Olha lá Temos ali Pra ir A gente Já vai dar Uma boa Conferida Vamos primeiro Por partes Dá uma boa Procurada Por aqui Apesar de que eu acho Que não tenha Nada pra cá Seja pra lá Mesmo que a gente Tem aqui Dá pra quebrar Esse vidro Ô louco Web Dá só uma Cotovelada No bagulho Opa Recurso Interessante Uma tesoura Pra parada De jardinagem Tá ligado É Aqui pra baixo Não Não terá Nada Tá Então vambora Até aqui Tá ok Ainda Mais pra frente Que a parada Ficará sinistra Opa Outra moedinha Vamos dar Vamos dar uma olhada Antes a gente Não conseguiu ver Mas a gente Tinha outras moedinhas Que a gente Pegou lá Vamos lá California Vou ter que Deixar aceso Aqui 2001 Ó Essa já é De 2001 Carolina Do Sul 2002 Dakota Do Norte 2002 Então Essa a gente Só tem Uma Como é que é? 1889 2002 Interessante O que que dá pra gente chupar aqui? Fabricar faca Ah Isso aqui é importante Hum Como isso aqui é importante Cara E nós precisaremos Muito Fabricar faca Nesse jogo Muito mesmo Infelizmente A Abby Ainda não consegue Enfrentar Os infectados Na No braço Né Os No caso aí Os Instaladores Né Então Nós teremos Que ir na faca Mesmo Vambora Ué Ah tá Não tava indo Caramba Viu Vamos A gente tem Uma opção De correr Pra cá Ó Mas não é Uma boa escolha Certo galera A gente tem Que ir matá-lo Não tem Jeito Certo A gente tem A escolha De correr Lá pra dentro Mas Vocês vão Ver Que não é Uma das melhores Ideias Eu aqui Não entendo Nem pra Como sair Na mão Tem nem Como sair Na mão Com essa Coisa aí É Já começamos Bem E já Era munição Dessa pistola Cara Poxa Não era pra eu ter Gastado com essa Arma Era pra eu ter Atirado com a Metralhadora Vacilei Bom É só o início Estamos só Começando Galera Eu não vou Tentar fazer Essa área inteira Porque ela é Muito grande Numa gameplay Só Mas a gente Vai fazer Uma boa Parte dela Certo Vamos explorar Bonitinho Bora Encontrar Todos os Coletáveis E aí A gente Vai aos Poucos Pegando Tudo Vamos dar Uma olhada Aqui no Ambiente Certo Vamos Vim aqui No banheiro Pra ver Se tem Pílulas Eco Web Tá bem Escaço De pílulas Também Pra poder Upar Os Levels Dela Ok Tá A gente Tem aqui Pra cair Entrar Aqui E tal Mas deixa Eu dar Uma olhadinha Aqui pra frente Pra ver Se não Estamos deixando Opa Só porque Eu falei Maravilha Dá pra chegar Antes do sol Se for Melhor Chegar Antes do Sol Se for É Então partiu Mas que porra May she guide you Que ela é o Gui Cara E a trilha sonora Tá Insana Aqui Tá Muito Da hora Tá A gente Vem aqui Primeiro Dá Aquela Boa Fuçada Cara Mas tá Muito Ruim De recurso Com a Hebe Cara Tá Muito Ruim Eu acho Que o Survival De verdade Aqui O punitivo É na Hebe Cara Aula De yoga Futebol De jovens Olha Olha Suas Coisas Ok É Eu acho Já pegou Tudo Podemos Seguir Adiante Aqui E o Louco É que eles Fizeram Um Desenho Meio Que Esculpindo A pintura Velha Em cima Dos Tijolinhos Cara Bizarrão Isso Aí Nossa Cara Essa Parte É Muita Treta Eu Não Sei Nem Se Eu Terei Arma Pra Isso Mas Bora Vamos Lá Vamos Tentar Ir na Moral Aqui Mas Ó Tem uma tia Ali Problemas São esses Que estão Andando Aqui Ó Vamos Esperar Ele Voltar Pior que eu Não lembro Se ele Vem Pra Cá Não Dá Dá Pra Pegar Essa Tia Aqui Tem que Ficar Atento Com Mosquitão Ali Do Outro Lado Ali Ó Ficar Atento Com Aquele Ali Que Lá Foi A gente Vem Vamos Ver Se a gente Consegue Se agacha Aí Vamo Lá Quando ele Vier A gente Vai E Viver A Rotina Dele Aqui Pra Poder Pegar Ele De Boaça Até Dá Pra Jogar Um Tijolo Na Cara Dele Socar Ele Até Um Hora Mas Eu Não Quero Gastar O Tijolo Agora Deixa Ele Vir Que Aí Na Volta A gente Vai Atrás Aí Ótimo Tem Um Instalador Ali Vou Tentar Pegar Na Faca Mas Eu Eu Realmente Não Sei Se Vale A Pena Gastar Faca Com Esse Daqui Não Eu Vou Tentar Passar Por Ele Na Moral Primeiro Eu Sei Que Tem Um Instalador Mas Se A gente Puder Evitar Gastar Recurso Aqui A gente Vai Tentar Economizar Aliás A gente Tentar Gastar Não Tentar Não Gastar Tá Vamos Na Moral Aqui Pra Não Dar Ruim Tá Como Como eu Falei A gente Não Vai Tentar Fazer Tudo Numa Gameplay Só Porque Essa Área Aqui Ela É Grande Então A gente Vai Seguindo Aos Poucos Aí Certo Galera Vambora Vou Tentar Tentar Economizar O Máximo De Recurso Que Eu Puder Tem Como a gente Jogar O Tijolinho Pro Instalador E Pro Outro Lado Mas Eu Vou Tentar Passar Na Moral Ali Se Eu Não Consegui Aí Eu Volto E Tento Matá-lo Certo Aparentemente Isso Aqui Era Um Barzinho Tinha Uma Área De Cima Ali Eu Sei Que Tem Como A gente Passar Moral Pelo Instalador Galera Eu Sei Que Tem Como Poxa No Um A gente Fez Isso Por que Que Não Dá Para Fazer No Dois Se bem Que Eu Acho Que A gente Vai Ter Que Empurrar Aquilo Ali Né Tá Vamos Fazer O Seguinte Então Tem Uma Garrafinha Aqui Segue O rumo Lá Meu Bom Já É E Tá Safe Vamos só Dar uma Conferidinha Para ver Se não Tem Nada Para Esse Lado Aqui É Não Tem Maravilha Estamos Safe E Essa Nem É A Parte Difícil Ainda Bom É Aqui Que Tá O Nosso Rolê É Para Esse Lado De Cá Mas Bora Dar Uma Fussada Pro Lado De Cá Primeiro Para Ver Se Encontra Algum Recurso Opa Um Xarope Aí Achava Que Era Um Corpo Guardado Aqui Mas É É É Uma Pequena Estatueta De Um Leão Que Foi Quebradinha Ficou Quebradinha E tal Nossa Mas Só Isso Achei que teria Mais coisa Para cá Mas Ok Tá Não temos Que fazer Vários Backtrackings Aqui O povo Gosta De Dragão Ok Ok Ah Festival De Outono Aqui Sábado E Domingo 5 e 6 De Outubro Grande Diversão Para toda Família Venha Celebrar Provavelmente Era O ano A festa Né Do ano Jasmine Padaria Maravilha Bora Dar Uma Fussada Aqui Maravilha Agora Eu Quero Olhar Tudo Galera Eu Lembro Que Assim Era Muito Semelhante Algo Eu Vou Tentar De Primeira Para Ver Se Dá Certo 7 8 6 7 8 6 Vamos Ver Eu Acho Que Era Isso Se Não For A gente Pega Assim Olha lá 7 8 6 7 8 6 Eu Lembro Que Era Algo Do Tipo Assim Tá Ligado Não Mas Mas Uma Parada De Número Repetido Saca Mas Deixa Aí Que A gente Vai Voltar E A gente Vai Pegar Só Bora Eu Só queria Ver Se Minha Memória Tava Fresca Ainda Mas Isso 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 Só Com Vidro Mano Mete A Porrada No Vidro E Nem Aí Se Quebrar A Mão Se Furar Tá Deixa Essa Parada Aberta Aí Eu Acho Que O Código Deve Estar Aqui Para Dentro Caraca Já Fiz Merda Já Como é Que É Medicina Ervas Cura Energia Juventude Planeta Como é Que É Ervas Planeta Verde Ok Como Tá Com As Paradas Em Chinês Ali Não Dá Pra Ler Muito A Gente Não Tá Muito Afiado Do Chinês Não Do Mandarim Galera Mandarim É Escrita Do Chinês Não É Ah Tá Escrito Em Chinês Não Tá Escrito Em Mandarim Certo É Igual De Falar Tá Escrito Em Japonês Não Ou Tá Escrito Em Kanji Ou Katakana Ou Hiragana Certo Tá Escrito Em Japonês Estão Com Dialetos Caramba A gente Pegou Bastante Recurso Aqui E Eles Tem Essa Parada Né Os Chineses De Ervas E Chás Né Medicinais Cara Muito Louco Assim Muito Louco Mesmo Tá Realmente Isso aqui Deve ser Uma coisa Muito Legal Muito Interessante Que a gente Não deve Fazer Ideia Temos Garças Ali E Carpas Que assim Como no Japão Isso Também Significa Graciosidade Abundância Renascimento Ai Cara Será Que eu Vou Conseguir Fazer Mais Uma Faca Se Eu Conseguir Vai Tá Top Eu Não Vou Conseguir Vou Fazer Mais Explosiva Aumenta Saúde Isso A gente Vai Querer A gente Vai Colocar Até O Tal Isso Aqui Velocidade De Movimento Com Inimigo Imobilizado Ímpeto Por um Breve Período Após Matar O Inimigo Com Uma Finalização Seu Próximo Ataque Corpo A Corpo Também Será Uma Finalização Eu Acho Importante A gente A A Saúde Na Moral Porque Aqui Se Levar Tiro Na Boca É É É Hitkill Tá Ligado E Dá Pra Fazer Mais Um Kit Médico Mano Porra Vou Fazer Cara Na Moral O Que A Gente Vai Precisar Tá Tá Vamos Tentar Fazer Essa Parte Aqui Sem Morrer Muito Vamos Lá Vamos Ver A Rotina Deles Aqui Tem Dois T T T T T T T T Finalmente, meu Deus E aí, vocês não pulam aqui? E aí, vamos fazer o que? Vocês não aprenderam a pular, meus bons Vocês não aprenderam Só sinto muito, meu querido Passarem bem Minha profetisa Rogo para que o senhor conceda aos anciãos sabedoria para levar ao nosso povo a vitória contra os lobos Perdoe a minha audácia Mas meu tempo é curto Rezo para conseguir chegar ao portão da mártir E entregar isso em suas mãos Zele pelo meu filho Proteja-o E que ele possa ser feliz Já foram tantos os que morreram Desde que os lobos quebraram a trégua Eu só rezo para que minha família possa viver para colher os frutos do nosso sacrifício E tinha mais uma parada ali, galera Que a gente deixou passar O mundo está desequilibrado Mas eu fiz a minha parte para endireitá-lo Você me guiou pela tormenta Mas agora chegou a minha hora de descansar Que a correnteza esteja calma Que você me guie de volta Certo Ué Nossa, uma bala Valeu, jogo Valeu Guarda-roupa simples É o que está escrito ali E aqui, galera É o seguinte, ó Nós temos esse item coletável aqui, ó Que vale troféu também É um item Um item estranho Bizarro Curioso Esqueci o nome do troféu agora Ele aparece em Uncharted também Mas se eu não me engano Esse item aqui é de É Jack and Dexter, tá ligado? Se eu não me engano Originalmente é do Jack and Dexter Mas ele aparece em Uncharted também Bom, então bora preparar aqui Ai, cara Eu joguei o Não vai dar bom isso aqui Vamos lá, vai Merda Ô, desgraçado É, se você quer porrada Então você vai levar porrada Seu miserável dos inferno Ô, louco Lá se foi o jarro da dinastia Ming De 500 anos atrás De 1500 anos atrás Sinto muito, dinastia Ming Mas vocês só fizeram Jarro paia, hein Pelo amor de Deus Ô, quebrou de novo Eu sinto muito Caraca Uma bala de escopeta É isso? Não, não é de escopeta É? Eu acho que é, hein Aqui a gente não pegou escopeta Né, mas ok Ah Pegamos Agora nós pegamos Vai dar ruim aqui Vai dar ruim Vai dar ruim Quer vir? Então você venha Sua misereta Desinferno Cara, eu acho que a gente tem que atirar de escopeta Nessa estátua aqui Eu não queria atirar pra não perder bala de escopeta Apesar de que o jogo te dá munição Pra você gastar com isso aqui Então Ai, vamos lá, vai Eu não queria, mas Tem outra maneira? Eu acho que não tem, né E eu fiz todo esse rolê E não encontrei a senha pro cofre, né Ah, tá Não precisa estourar ali, não Tá, então vamos dar uma boa fuçada aqui Porque a senha pro cofre Era pra estar aqui próximo dessa região E não apareceu Tá, vamos ver se está na outra área lá Era pra estar em umas paradas dessa aqui A senha Mas aparentemente não está não Será que eu peguei algum documento e não li direito? Ou será que a senha está por aqui assim? É verdade, a senha está pra cá Então Bora correr aqui pra dentro Tem uma área aqui A gente vai conferir tudo lá Bora só atrás do documento pra abrir o cofre Será que é esse aqui? Cam Obrigado pela carta Gostei muito mesmo Estou doida pra te ver de novo Nesse meio tempo Eu ainda tenho que ficar de guarda Pra profetisa dos cicatrizes Não te contei Mas no meu último turno Eu conversei com ela Perguntei por que ela está fazendo isso Por que ela não manda o povo dela Abandonar a luta Primeiro ela começou falando aquelas merda Que os cicatrizes sempre falam Disse que a gente tem que voltar à natureza Falou um monte da nossa Dependência das máquinas Mas aí ela disse que não quer a guerra Que o dia do surto foi um chamado Mas que nem todo mundo despertou para ser chamado Um troço assim A coisa estava ficando interessante Mas nessa hora O puto do Lewis Apareceu e ficou me enchendo o saco Porque eu estava conversando com ela E aí Ele começou a gritar com a mulher Mas ela só ficou sorrindo pra ele Mesmo quando trocaram ela de cela E os outros guardas ficaram xingando E empurrando Ela continuou com aquele sorriso calmo no rosto Foi meio bizarro Todo mundo fala que ela é doida Mas vou te contar, viu Depois de passar um tempo com ela Eu entendo o que ela está dizendo Não me entenda mal Eu acho que os seguidores dela São uns bandos de birutas Mas ela tem um jeito que mexe com a gente Eu ouvi dizer que eles querem Levá-la para um lugar mais seguro Te vejo em casa Te cuida Sally Pois é, galera Quando você não tem Escrúpulos E mata por matar Não tenta ser diplomático Não tenta conversar Você Fica fazendo merda, meu irmão Cara, eu estou achando Que a gente deixou Esse documento Lá onde aqueles instaladores estão Beleza Um coldrezinho Para a gente Tinha pílulas para cá? Eu acho que não, né? Cara, e onde que foi parar Esse documento com as Com a senha Será que eu peguei E não li? Ou será que eu simplesmente Não peguei? Eu acho que eu não devo ter pegado Porque eu sei que esse documento Ele fica Naquela região de lá de dentro Bom, vamos lá Peraí, deixa eu subir aqui Subir aqui, subir aqui Nada, né? É, a gente vai ter que dar um rolê Aqui nessa área A gente vai fuçar aquele caminhão ali Mas não será nessa gameplay, certo? Não será nessa gameplay O foco é só aquele bequinho lá Só aquele corredor da morte ali Bora dar uma boa fuçada aí De repente a senha está até do lado do negócio E a gente nem viu, tá ligado? Tá, deixa eu ver os documentos Apoia profetiza Carta de suicídio de cicatriz Carta de interrogatório da WLF Arma da WLF É, não foi nada disso aqui não Então Tá Bora fazer um corre aí rapidão Eu tinha quase certeza Que estava dentro dessa região aqui, velho Eu tinha quase certeza Quase certeza Vamos dar uma boa fuçada aqui Se não Provavelmente deve estar lá com cicatrizes Tá ligado? Cicatriz não Os Instaladores É Eu acho que está lá com os instaladores Vamos Vamos ter que passar lá de novo Cara, fala sério, hein? É aquilo, né? Uma moeda por outra moeda Você quer Uma senha? Um código? Então se sacrifique aí, meu querido A não ser que esteja por aqui E eu passei batido e não vi, tá ligado? Mas vamos ver Pera lá Mano, quer saber de uma coisa? Seguinte Pega aí Ah, por caramba, mano Os caras chatos Tudo bem Ah Nossa, caramba Esses caras encheram o saco nesse capítulo Fala sério Olha aí, ó A bendita aí Fala sério, hein? Boa Desculpa eu não estar aqui quando você voltar E pra piorar O lugar deve estar Parecendo um cenário de guerra Alguém deve ter caguetado Nosso pequeno negócio De rações para a fedra Aposto que foi Gial Ou Rial Aquela víbora Consegui esconder um bocado das nossas coisas Mas imagino que os nossos sócios Vão ficar putos Porque o carregamento deles foi para as cucuias Botei Alguns dos suprimentos no cofre Ah lá O segredo é 689 689 Era 689 Enfim Vem depois de encontrar o nosso outro esconderijo Tá na hora de pensar numa estratégia de fuga Se cuida Meio 689 689 Maravilha E como é que a gente deixou isso passar, cara? Que vacilo, hein? Partiu, então Jasmine Bakery Eu acho que eu vou fuçar lá aquele caminhão Só pra completar essa área Só pra completar 689 689 966 889 Que miséria, mano Que miséria Nossa senhora Dá pra Prender o fôlego Vamos prender o fôlego, né? Personário 3 Enquanto mira para prender o fôlego Filmando a arma É que não vai mostrar a barrinha, né? De fôlego A gente tem que ser intuitivo aqui Mas bora dar uma lida nisso daqui, vai? Só pra finalizar essa parada aqui Vamos lá Engraçado que ela já falou isso antes Mas falou de novo Eu acho que foi porque eu saí da área e voltei Tá, vamos por partes Que aqui tem um monte de documento pra gente fuçar, galera Vamos por partes Tá, primeiro Esse aqui Profetiza Eu sou um bom soldado Já libertei dois lobos em seu nome Enviarei muitos mais Por favor Honre-me Deixe-me sobreviver o bastante Para vivenciar sua salvação Se espalhar por toda esta terra Minha profetiza Tenho pouco a pedir Vivo uma vida simples Não tenho muito jeito com as mãos E não consigo contribuir com os trabalhos do nosso vilarejo Consertar, forjar, construir Só o que peço é que me conceda essas habilidades Para que eu possa ser uma pessoa produtiva e respeitada Eles veem ela como uma santa Né? É prático, boa Eles veem ela como uma deusa, né? Minha profetiza Quero voltar às caçadas Por favor, bote no meu caminho uma nova montaria Ligeira e forte Excela e arrei os novos É Não é a gene da lâmpada, cara Não é mesmo, cara Eu acho legal as respostas que a Abby vai dando Acho maravilhosa Minha profetiza Rogamos para que a senhora Traga prosperidade e força aos seus filhos E assim possamos expurgar A podridão do mundo E recomeçar Que pedido, hein? Pois é Minha profetiza Peço que a senhora Conselha sabedoria aos anciãos Para que seja prometida ao Edmund Para que eu seja prometida ao Edmund Ele é forte, esforçado, gentil e cuidadoso Tudo que eu mais quero é girar os filhos dele Ah, muito bom, Abby, muito bom Minha profetiza Peço que a senhora me conceda Que a senhora possa me trazer Talvez a minha súplica seja impossível Mas não posso deixar de pedir Põe a mão no coração dos lobos E abençoe-os com sua sabedoria E o seu amor Para que eles renunciem ao egoísmo E largue as armas Que a sua benevolência Traga paz a este mundo É Faz sentido Bom, eu acredito que aqui Nós tenhamos pegado tudo, galera Pegamos tudo da área Já fomos lá daquele lado Certo Vamos dar só mais uma conferidinha Só para ver se não tem nenhum documento Caído no chão Eu acho que não Ok Estamos com o pé de cabra aqui Deixa eu vir aqui para dentro Só para ter certeza De que eu peguei tudo mesmo Ok Foi mal, galera Doguinho Hoje está impossível É, acredito que a gente tenha Pegado tudo, né Então a gente finaliza ali em cima Certo, galera Porque Quando a gente cair ali Da parte alta ali A gente já vai acabar Meio que Entrando numa nova Numa nova área Vai abrir uma nova Gameplay, né E aí Meio que a gente Completa essa área aqui Por aqui, certo Opa Vamos trocar Com certeza Partiu Tá, é para lá Que a gente tem que cair Vamos ver se tem alguma coisa Aqui pelo canto Não Para cá Opa É Também não Então é isso aí, galera A gente vai parar por aqui Certo Espero que vocês tenham gostado Aí Não deixe de Curtir aí Comentar Compartilhar Certo, galera E a gente continua No próximo vídeo Certo Um grande abraço A todos aí E valeu Até mais